Quando eu percebi o canal ia dar aquela guinada, foi o dia que eu apanhei dos polícias, tá ligado? Foi o dia que eu levei dois tapas na cara. Eu agradeço a PM do Espírito Santo por ter se fortalecido esse tapa aí. Porque ajudou, cara, é sério, ajudou. E daquele dia pra frente, eu falei, mano, é isso que vai ser, tá ligado? Eu vou ser mais doido ainda. Fala, galera, como você fala do Sem Corte? Eu estou aqui em Vitória do Espírito Santo pra gravar com ele, que é do canal Marloco, Anderson Nunes. Salve, salve, família. Satisfação, Anderson Nunes na área. Satisfação estar aqui com você. Participando dessa entrevista, né, pai? É isso aí. E o Sem Cortes começa agora. Oi, é Sem Corte Produções com os piques de favela. Oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera. Então, Anderson, satisfação ter você aqui no Sem Cortes. Já conheci o seu trabalho desde aquela época lá do Vasco Coutinho. Sim, sim. E por surpresa, a Lindiana que levou você lá. Foi ela, não foi? Foi, foi ela. Então, a Lindiana levou você lá. Um abraço aí pra Lindiana que tá assistindo. Com certeza vai assistir, né? Se eu não falar, eu apanho. Porque até hoje é assim. Até hoje parece que tem aquele mando em mim. Ela é gente boa, gente boa pra caramba. Né? Então, eu queria saber do seu seguinte. Por que o canal Marloco? Mano, o canal Marloco, na verdade, eu gravava pegadinha. Eu não gravava pegadinha, eu gravava vlog. Aí eu falei, pô, eu era momuzinho vlog. Uma coisa que não tem nada a ver com a situação, tá ligado? Aí eu conheci um youtuber aí que falou assim, mano, grava pegadinha. Aí eu falei assim, beleza, eu vou escolher o nome. Aí eu escolhi o canal Marloco. Aí ficou isso aí, tá ligado? Mas esse Marloco, é pra ser tipo mais louco ou é Marloco mesmo? É porque eu quero ser diferencial, tá ligado, mano? Eu quero fazer a parada que ninguém faz, tá ligado? Ninguém tem disposição de fazer, eu vou lá e faço. É lógico. Com todo cuidado, meu pai. Entendi. Mas assim, de onde foi que surgiu a ideia pra você criar o canal? De onde surgiu? Há muito tempo atrás, pô, eu conheci o Bem Doido. Eu vi as paradas dele e falei, caraca, mano. Pô, os caras eram daqui do Espírito Santo, de Cariacica. Eu entrei em contato com ele, aí eu comecei a fazer os vlogzinhos. Aí ele, pô, mano, troca esse nome aí. Pô, você quer fazer pegadinha, troca esse nome. Coloca um nome chamativo. Aí, eu tive assim, era bem doido. Aí eu coloquei Marloco. Eu tive assim, faz a justão, tá ligado? Eu ia começar a gravar pegadinha com ele. Tinha a ser dois doidos gravando pegadinha junto, que dá uma merda, né, mano? O Renato, do canal Bem Doido, eu cheguei a conversar com ele pelo WhatsApp. Muito gente boa. A gente até chegou a marcar entrevista, só que houve entrevista, a gente não gravou ainda, mas a gente vai gravar. Espero. Sim, sim, mano. A gente vai gravar. Você já chegou a falar mais ou menos aí, mas por que você decidiu fazer pegadinha? Porque eu decidi fazer pegadinha é como todos os YouTubes iniciantes, né, mano? O cara quer ganhar aquela placa, aquela famosa placa e ser reconhecido. Acho que é o som de todos os YouTubes, é ser reconhecido. Então, resolvi fazer pegadinha por trás disso. Entendi. Reconhecimento. Eu ainda não ganhei minha placa, mas... Mas breve a ganhar. Um dia, um dia eu quero ganhar. Não, pô, mas vai ganhar. Mas vamos lá. Quando foi que você viu que o canal começou a dar certo, começou a andar ali? Quando eu percebi que o canal ia dar aquela guinada, foi o dia que eu apanhei dos polícias, tá ligado? Foi o dia que eu levei dois tapas na cara. Eu agradeço a PM do Espírito Santo por ter se fortalecido, esse tapa aí. Porque ajudou, cara. É sério, ajudou. E daquele dia pra frente, eu falei, mano, é isso que vai ser, tá ligado? Eu vou ser mais doido ainda. É, porque se você tá buscando uma linha ali pra poder seguir, você tem que mergulhar de cabeça. É isso que vai. Eu peguei e tô indo até hoje. Tô mergulhando. É isso aí. Como foi pra você, assim, como foi a sua reação quando você viu que o seu canal bateu o 100k? Cara, é uma satisfação imensa, tá ligado? Saber que você chegou a 100 mil. Eu penso assim, ah, mano, eu tenho X de inscritos. Pra mim, eu não sou YouTube ainda, tá ligado? Eu, no meu, pensar. Pô, eu sou YouTube depois que eu ganho a placa. É como se fosse o certificado. Mano, toma, você agora é YouTube, tá ligado? Eu penso assim, não sei se as pessoas que estão assistindo pensam dessa forma. E depois, quando chegou a minha placa, eu falei, cara, é emoção, família toda olhando lá, pô, que satisfação. É isso, mano, satisfação total. Eu agradeço cada inscrito que tá me seguindo até hoje lá no canal maluco. É isso aí, galera. Segue eu também lá, porque eu também quero ganhar a placa, tá? Então, eu quero ganhar a placa também. E como tá sendo pra você agora saber que você vai bater 300k? Cara, eu tô tossendo, eu tô tossendo pra bater logo esses 300k. Já falta mais ou menos, acho que mil e alguns quebrados pra mim tá batendo. Então, por favor, família, dá essa ajudinha aí. Galera, se inscreve lá, ajuda ele, compartilha. Quantos times já viu o vídeo dele em algum lugar? Sim. Ele fala que não, mas o cara é famoso, a estouradaço. A verdade tem que ser dita. Vamos que vamos. Anderson, foi difícil pra você no início? Sim, como todos os empregos, mano. Pra você conquistar um espaço, pra você ser reconhecido, é difícil. É difícil até hoje, né, mano? É difícil você... Ah, por mais, pô, você tem quase 300k, mano. Mas é difícil você conquistar um inscrito, mano. É. Então, você tem que batalhar, você tem que fazer uns vídeos, pô, da hora. Como que vão? Não é fácil. Até aconteceu comigo, na hora recente, chegaram pra mim e falaram assim, pô, mano, suas entrevistas são maneiras, mas tem que ser mais engraçadas. Então, eu peguei e pensei comigo, assim, pô, minha entrevista é pra mostrar o trabalho do artista. É pra... Tipo assim, se o artista não é conhecido, é pra galera passar a conhecer. Não é um talk show, não é um show de comédia, tá ligado? Não, pô. Dá pra degraçar. É seu trabalho. Tipo assim, quando o convidado é engraçado, a entrevista é engraçada, tá ligado? Mas quando o convidado é sério, igual eu tô aqui, ó, eu tô gravando, mas tô morrendo de medo, porque ele grava a pegadinha, eu tô toda olhando aqui pro lado, ver se não tem uma câmera gravando. Ele tá com medo, desde a hora que ele chegou, achando que eu tô fazendo a pegadinha, mas não tô, hoje eu tô tranquilo. Eu, sei lá, não é pra ser um show de comédia na entrevista, é engraçado? É engraçado, mas a gente também trabalha sério. Sim, sim. Né? Qual é o seu vídeo mais polêmico? O mais polêmico? Vamos fazer, vamos falar o vídeo que deu mais visualização, acho que os vídeos do Pipina, velho. Agora, o mais polêmico mesmo, que eu gosto, eu vou sempre fazer, é encarando policial, tá ligado? Encarando policial que, tipo, nenhum YouTube faz. Nenhum YouTube faz. Eu meto a cara mesmo e vou e faço. Por quê? Porque eu sei que vai acontecer. É lógico, galera. Eu faço os vídeos, mas eu tenho a minha respalda. Eu tenho a galera por trás que me dá todo o apoio, tá ligado? Tem advogado, tem as paradas todas. Então, eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu fico tranquilo, tá ligado? Porque é isso. Entendi. Não, porque eu tava vendo o seu canal, que eu também vejo, né? Eu também sou inscrito, então eu posso falar. Tem vídeo que você faz que o policial já olha pra você, ah, você é aquele cara do canal lá. É, mano, é isso que é, tipo assim, pô, o galera tá conhecido, tá ligado? Tipo assim, tá conhecendo o meu trabalho. Então, aí eu já perco a graça, tá ligado? Eu já perco a graça de fazer a pegadinha. Mas como tem muitos policiais novos chegando, aí eu aproveito. Não, mas os policiais estão todos atentos já. Já, tipo. Um já fala pro outro. É, pô, esse cara faz a graça de pegadinha. Qual o seu vídeo que mais deu trabalho pra fazer? Caraca. Todos os vídeos dá trabalho pra fazer. Mas o que mais deu trabalho pra fazer, que eu realmente senti medo, foi os do policiais. É o do policiais que eu faço, tá ligado? A gente sabe que nossos vídeos, o seu, o meu, rodam em vários lugares. Qual foi o lugar mais longe que seu vídeo passou ali que te deixou impressionado? É, nossa, velho. O que mais longe que foi foi o pessoal da África. Eu tentei o contato com os caras aí. Ele, mano, tá passando aí. Moçambique? Moçambique? Acho que é na África. Isso mesmo. Me corrija de ver errado aí, família. Coloca no comentário aí. Você tá errado, tá ligado? Pra levantar o vídeo aí. Então, lá em Moçambique. Falei, caraca, mano. Os caras postaram seu fã. Falei, cara, é satisfação, tá ligado? Meu vídeo tá rolando lá em outro país. Lá em outro país, né? É, é assim, né? Gratificante. É gratificante. Saber que o meu trabalho tá dando resultado. Depois fala que não é famoso. Quem dera eu. Aqui. Qual foi a maior merda que aconteceu numa pegadinha sua? A maior merda que eu achei... Vamos falar duas merdas, né? Uma que eu gravei justamente aqui nesse parque. Que eu quase levei uma... Não sei se posso falar. Não sei se importa. Pode falar. Que eu quase levei uma facada. E a outra foi recente. Que eu perguntei... A pegadinha foi mais ou menos assim. Ah, você quer vir na mão. Falando com o cara. Isso e aquilo. O cara falou. Não, eu não sou fulano de tal. Não sou fulano de tal. Eu falei que era. Aí, quando eu puxei, puxou um vinho. Aí, foi a hora que o cara fez. Me deu três socos nas costas. Durante esses três socos. Eu perdi a força, sério. Como eu estava com ponto. Falei para o meu câmera vinho. O câmera veio. Tentou me ajudar. Ele levou um chute no estômago. Aí, deu aquela confusão toda. Mas, durante... Depois, o cara me permitiu colocar a pegadinha. Mas, eu tive que ir para o hospital. Nossa. Porque a pancada foi forte. Eu faço entrevista direto. Faço videoclip. E sempre bate com um pouco de dificuldade. Em questão de roteiro. De como vai ser. Como que surge tanta ideia para você poder criar essas pegadinhas? Então. Às vezes, eu peço os inscritos para estar mandando lá no meu Instagram. Eles mandam umas. Aí, eu seleciono. Que dá mais resultado. E as outras... Pô, eu mesmo bolo. Tá ligado? Para... Se eu quero uma pegadinha para dar merda. Eu falo. Cara, eu tenho que fazer uma coisa para dar merda mesmo. Aí, eu mesmo bolo em casa. E foi. Como está sendo para você o reconhecimento do público? Você está andando na rua e... Ah, o Anderson do canal é o mais louco. Pô, é satisfatório. Tá ligado? É massa, velho. Você, pô... Mais louco, mais louco. A galera pede para tirar foto. Eu acho que é muito gratificante isso. Porque, tipo assim... É o resultado do meu trampo. Tá ligado? Tanto o resultado do seu trampo. Então... Cara, você está fazendo por onde... Ser reconhecido. E é isso que eu quero. Tá ligado? Ser reconhecido. Não só aqui no Espírito Santo, como mundialmente. Mundialmente. Isso aí. Eu costumo falar com minha mãe o seguinte. Que às vezes a minha mãe vai no shopping. A gente anda na rua. Porque a gente também não é. Sim. A gente anda na rua, né? Porque o pessoal acha que eu sou rico. Mas eu não sou. Eu sou humilde. Tá ligado? Aí eu vou no shopping direto com a minha mãe. Aí o pessoal me vê na rua, me cumprimenta. Aí minha mãe fala, quem é que ele... Eu não sei, não. Deve ser um inscrito do canal. Alguém que me conheceu na internet. E, tipo assim... Eu fico totalmente sem graça. Quando eu estou andando na rua. E é o Anderson, beleza? E é sem cortes. Tá ligado? É massa. Porque a minha vontade é saber quem está falando comigo. Só que eu não sei. Então se a pessoa não chegar para mim. Pô, Anderson. Eu sou fulano e tal. Eu acompanho o seu canal. Aí sim eu vou saber quem é. Eu acho mais engraçado que a galera não conhece a gente pelo nome, né? Não chama a gente pelo nome. Sim. Pô, e esse em corte? E aí, mais louco? Tá ligado? Tipo... Pô, mano. Eu sou mais louco. Me chamo de mais louco. Tá de boa. Tô tranquilo. É, eu vou ter que mudar meu nome para ser em corte de Ribeiro dos Santos. Pronto. Já foi. Estou mais conhecido pelo nome do canal do que eu tenho no nome. Tá de boa. Anderson, te perguntar aqui. E a sua família? Como é eles em relação ao seu trabalho? Cara, família, você está ligado no que é, né? Como que é? É mais fácil um de fora te ajudar, te apoiar do que a própria família. Eu não vou falar que a minha família não me ajuda. Eu vou falar sobre os dois irmãos que me ajudam, tá ligado? Que é a Alessandra. Um beijo para você, minha irmã. Meu irmão Newton, que às vezes aparece nas pegadinhas. São os dois que é fechamento. Agora o restante, papai. Pô, vocês e meus familiares aí, na moral, hein? Dá uma moral, pô. Porque família é para isso, para ajudar. Não é só para dar aquela costidinha, não. Compartilhe o meu trabalho, caramba. Não. Você chegou no ponto bom. Não é só com você, não, tá? Minha família também. Eu gravo vídeo direto e tal. Já gravei com gente famosa. Já gravei com todo mundo. Aí, lá em casa, ninguém compartilha. Ninguém curte. Ninguém faz nada. É, sempre assim, velho. O recado que eu deixo para eles, se você pode usar para a sua família também. Eu falo bem assim, mãe e companhia. Se algum dia, Fátima Bernardes, Luciano Huck ou qualquer um da televisão vim aqui em casa gravar entrevistas com vocês. Se vocês falam que vocês me acompanham desde o início. Nossa. Caraca, essa. Pô. Lua, acompanha. Não, acompanha. Mas, tipo assim, está vendo lá, está vendo o vídeo. Pô, dá uma curtida lá. Mas o principal, que é o compartilhamento. Para mim, tanto nem o like, nem o comentário. Mas sim o compartilhamento. É isso que a gente precisa, tá ligado? É isso que a gente precisa. Quanto mais compartilhar, mais a gente vai ser visualizado. Então é isso, família. Por favor, compartilha nosso trabalho. Porque é importante para a gente, tá ligado? Às vezes, vocês pensam, ah, não, não vou ajudar não porque o cara está ganhando dinheiro. Isso aqui. Não, pô. Ajuda, pô. Isso é nosso trampo. É isso aí. Vamos dar um abraço para a Roberta aqui que está sempre compartilhando. E o pessoal também da família que está compartilhando aí. É, para compartilhar mesmo. Ô, Anderson, você esperava chegar onde você chegou hoje? Então, eu não esperava. Mas, como nós pensamos lá na frente, mano, a gente tem que ter a visão de águia, tá ligado? A gente está esperando por tudo. Então, se eu cheguei hoje aqui, agradeço a Deus primeiramente e aos inscritos, a galera que está compartilhando o meu trampo. Porque é por vocês que eu estou aqui, né? Isso aí. Isso aí. Agora, assim, como você já é uma pessoa famosa, já é uma pessoa conhecida, com certeza outras pessoas do mesmo nível ou até acima, já entrou em contato com você, já conversou. Pô, quais são as celebridades ou os famosos que já falou com você? Caraca, mano. É mais para os caras que veem a treta, né? Pô, os caras lá de fora. É mais os caras de São Paulo, né, velho? Os caras de São Paulo. Pô, eu não quero falar o nome desses caras aqui, velho. É só pesquisar, então, que vocês vão achar aí as treta que já aconteceu com ele. Eu vou saber, porque eu sou curioso, eu vou perguntar em off, mas treta é treta, né? É, eu consegui fazer a Lecha voltar no show para tirar foto comigo. Caraca. Fiz um barraco lá, vou até botar foto aqui no meio para vocês verem, mas eu consegui. Foi humilhante? Foi humilhante, mas ela voltou, tirou foto comigo, gravou vídeo e está tudo bem. É o seu trampo, mano. É o seu trampo. Você tem uma missão, mano. Eu preciso tirar foto com esse cara. Não depende do que você vai fazer, mano. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu show? Faz o seu show. Mas, sem chamar a atenção do seu adulto. Você bota Lecha ou Vila Velha no Google, apareceu e ela. A maior referência para Lecha aqui no estado é isso. Aí é FLEMON. 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 É conhecido pelo meu barraco. É isso aí. Ô, Anderson, a galera está em casa ali agora, gostou de você, gostou da sua entrevista, quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como isso pode estar fazendo? Então, primeiro eu quero deixar aqui o meu Instagram, está aqui embaixo aqui. Está aqui embaixo, né? Aqui também vai estar aparecendo aqui, eu não sei. Anderson Nunes 1K. Lá eu posto o meu dia a dia, lá eu falo o dia que vai ter pegadinha no canal e também lá no canal mais louco também, vai estar na descrição aqui, só clicar lá, se inscrever e ser feliz. É isso aí. E agora, qual o recado que você manda para a galera de casa ali que acompanha o seu trabalho? Por favor, tanto o meu trabalho como o trabalho do Sem Corte aqui, do meu amigo Anderson, compartilha, ajuda a nós capixar, porque nós precisamos ser reconhecidos, tá ligado? E vocês nos ajudando, vocês também vão ser ajudados, família. Então é isso aí. Compartilhe o nosso trabalho, faça o Espírito Santo, conhecer os artistas capixaba, que estão aqui meio que escondidos, tá ligado? Então é isso aí que eu quero passar para a galera. E o mais legal que a galera de casa está assistindo ali agora é estar pensando, caraca, o Anderson e Anderson. É a dupla, a dupla sertaneja. É a dupla, mano. Esquece, está estourada. O Anderson, eu te agradeço a sua entrevista. Eu que agradeço aí, Paulo. Essa entrevista nossa vai ter rolado desde aquela vez, tá ligado? Sim, sim. Só que eu acho que eu enrolei, você enrolou, não sei quem enrolou o que não, mas não foi. Devemos o trabalho aí, não deu, não deu muito. Ainda bem que o amigo ali é humilde, né? Pô, 300k de seguidores, cara, no Instagram. Ou no Instagram? Não, no YouTube. É quem deram no Instagram, meu papai. Ele é seguidor no YouTube, não é todo mundo, não é qualquer YouTube humilde que chega para você com o canal baixo, pequeno. Ele falou assim, nosso canal não está vendo as coisas, não. A gente vai chegar lá ainda. Sim, sim. Eu agradeço a cada inscrito que é inscrito no nosso canal, mas só de ter uma moral sua, de estar dando uma força no canal, até porque através de você, com certeza, vai vir outras pessoas também queiram gravar entrevista, tá ligado? Então, eu agradeço de coração por isso aí. Eu que agradeço por você ter abrindo espaço para esse mais louco aparecer aqui, né, meu pai? E eu estou até agora esperando com você uma pegadinha aqui. Esquece! Você quer fazer agradecimento para alguém? Só quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está nos dando, né, pai? Porque só de estar aqui já é gratificante, tá ligado? Valeu. E eu quero agradecer também agora a Lindiane, que se não fosse ela, eu acho que não teria conhecido você ainda, né, mas ela levou você no Vasco Coutinho, a gente gravou com você, fez o trabalho todo lá, então... Ah, mas também através disso aí você entrou para o curso. Foi, foi, foi. Você foi, 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 foi. É, através disso aí eu falei, pô, eu preciso fazer Rádio e TV. Você sabia que tinha Rádio e TV no Estado? Eu nem sabia que tinha, eu nem sabia que servia Rádio e TV, mano. E através dessa galera aqui, a galera responsa, e eu quero mandar também um abraço para a galera do Vasco Coutinho aí, que está assistindo, é nóis. É isso aí, então, agradeço pela entrevista mais uma vez, é, muito obrigado. Agradeço a gente aí de casa que assistiu a entrevista até agora, gostou? Deixa seu like, tem um canal aqui embaixo, é de graça, não paga nada. Paga para se inscrever? Nada, é só um cliquezinho, só paga a sua internet. E isso é internet que você não paga. Isso, se você paga também, porque hoje em dia a gente está no tal de usar a internet do vizinho. Faço muito isso, mano. É, não tem dinheiro não, gente. Não tem dinheiro não. Então, galera, valeu, valeu. É nóis. Oi, é sem corte e produções com os piques de favela. Oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera. Oi, curte, compartilha com os amigos e com a galera.